Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou Fran e hoje começa mais um Diário Escolar para vocês. Gente, acabei de gravar o vídeo da novidade. Agora o vídeo está gravadinho, todo direitinho, só falta editar. Hoje de tarde, depois que eu levar a Nina para a escola, eu vou editar o vídeo bonitinho para vocês e domingo, às 11 horas da manhã, já corre no canal para assistir e descobrir qual é a novidade. A novidade está cada dia maior, né, mamão? Tá, está enorme. Cadê o meu? Gente do céu, vocês vão amar! E o mais legal disso tudo é que vocês vão poder acompanhar todo esse... É, mamãe, né? Tá muito... É o melhor que ela bota, gente. Eu falo demais, eu falo demais, vou acabar estragando a novidade. Mas vai ter muita coisa aí para vocês acompanharem depois também e eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão gostar de compartilhar isso, né, junto com a gente. de acompanhar isso, né? Melhor dizendo, junto com a gente. Hoje tem prova, voltando para o diário escolar, né? Hoje tem prova de produção textual. A Nina gosta muito de produção textual, ela gosta de escrever, sempre tira nota boa, a gente tem um cabelo querendo entrar no meu olho aqui, me atrapalhando muito. Ela sempre tira nota boa, ela gosta de escrever carta, de escrever texto. É, gente, é. Porque assim, a Nina é muito criativa, ela tem muita ideia, né? Porque pelo que ela me fala, às vezes a maioria dos coleguinhas, assim, não consegue desenvolver um texto, né? Fala dez linhas, aí faz letrão, né, menina? Para poder fazer as linhas que a tia pede. A Nina tem ideia. Então, até ano passado, ela só tirava cem, porque a ideia é boa. Mas esse ano, a tia tá cobrando, né? Porque já tá no terceiro ano, então cobra, é, colocar letra maiúscula, acentuação, pontuação, escrever direitinho, né? As palavras... É, ano passado eu não cobrava essas coisas, então tem que ficar atento, porque às vezes esquece de colocar letra maiúscula no início da frase, em nome de pessoas, de país, de lugares, né? Então tem que prestar mais atenção nisso. A Nina tá treinando até, tá fazendo uma cartinha pra depois eu corrigir, ver os errinhos, né? E, e é isso. Aí, é segunda-feira, as provas continuam. Segunda é português, terça é matemática. Semana que vem tem as provas da Bel também. Bel já tá na escola. É, gente. A Nina tá doida pra escrever de caneta. Mas é só no quarto ano, Nina? É, a Nina, ela tem uma letra muito bonita e ela escreve bem de caneta também, né? Mas, por enquanto, assim, na escola não pode, né? E é isso. Daqui a pouco vamos arrumar a mochila. Hoje é sexta-feira, então hoje não tem lancheira, né? Hoje é dia de comprar o lanche na escola. Não é isso, Nininha? É. Um, dois, três e... Arrumando a mochila. Gente, não estou querendo deixar vocês ansiosos, mas eu só consigo pensar na novidade. E vocês? Muito bem. Né? Gente do céu. Estou doida pra editar um vídeo. Estou doida que chegue domingo pra compartilhar com vocês. Porque depois que compartilhar, aí tem um monte de outras coisas pra falar. E vai ficar muito legal. E talvez... Não. É melhor não falar, né, gente? Porque a gente vai falando, vai falando. Daí a pouco falou tudo, né? É... Agenda. Caderninho de... Hoje tem história? Peraí. Calma aí, gente. Essa novidade que está me deixando assim. Hoje tem geografia. Então, está certo. Hoje é sexta. Ciências e geografia. Então, está aqui. Caderninho de geografia. Caderninho de ciências. Vamos conferir. Ciências. Livro de geografia. Livro de geografia. Tudo direitinho. Estojo. Está tudo certinho, gente. A garrafinha de água já está aqui. Hoje, como eu falei, não vai ter eu arrumando a lancheira, né? Porque a Nina vai comprar o lanche na escola. E é isso. Agora a Nina vai terminar de se arrumar. E a gente vai sair pra escola. Olha que borboleta linda. Cadê a borboleta? Aqui. Voou. Ela não para. Deu pra ver, né? Teve uma época aqui quando a gente tinha maracujá aqui no... É... Aqui nessa... Coisa aqui do... Oi? Pergulado. É. Pergulado aqui. Tinha maracujá. Tinha muita borboleta. Muita borboleta amarela. Tinha muita. Parava até... As pessoas paravam pra ver, sabe? Pra filmar. É. Porque tinha as flores. Porque tinha as flores. Tinha muita gente. Era muita mesmo. Ficava uma coisa linda. Aí as pessoas passavam assim e pegavam o telefone pra filmar. Era muito bonito. Só que depois de um tempo secou, morreu. E aí a gente tentou plantar de novo e não deu certo. Ali e ali. Achei muita. Tchau, Nininho. Tchau. Te amo. Também. Coraçãozinho de Nininha, gente. Que bonitinho que fica. É uma caneta. Faz isso. Tipo um delineador. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Boa prova. Obrigada. Pergunta a tia do livro. Toma. Cuidado com o telefone. Toma. Casaco. Toma. É assim, olha. Essa caneta. Ela é da Shiglan. Um lado aqui, ó. É um delineador normal. E o outro lado tem essa pontinha assim, que já é o formato do coração. Aí põe na pele e fica. Como se fosse uma tatuagem, né? Como vocês viram, Nininha, né? Fica bonitinho. Oi, cabelo. Oi. Gente, fui resgatar a Isabel. Não, eu já tinha. Chegada. Subiu na escola, gente. Meu celular te carregou. Aí eu tô indo. Escutei uma vozinha me chamando. A mãe já tava indo. Aí eu, mãe? Mãe. Aí a Bel, no momento que eu fui, ela chegou. Cheguei. Gente, meu cabelo fica todo balançado. Pedi pra te chamar. É porque você põe pra frente, põe pra trás. Fica embaraçando o cabelo todo. E aí, como foi? Aqui não tem outro falante, né? Apareceu da menina misteriosa, Bel. Realmente. A menina misteriosa tava na escola hoje, né? Ai, foi chato hoje. Foi? Não, nada de interessante. Como todo dia, né? Parece muito. Cansada, mas hoje é sexta. Oba, que bom, hein? Dormi. Ah, e lembrei de uma coisa. Nossa, eu fiquei com muita raiva. O que que aconteceu? Ontem a professora de filosofia passou uma revisão e ela disse que a gente nunca faz nada e tal. Então agora ela disse que quem fizesse, ela ia dar ponto na prova. Ajudar. Aí eu fiz. Eu imprimi de manhã. Super cansada. Eu fiz assim, eu fiquei... É... Eu deixei de dormir. Tipo, eu fiz de madrugada pra poder entregar hoje. Porque ela disse que era pra hoje. Que tinha que... As perguntas podiam ser digitalizadas, mas a resposta tinha que ser a mão. Eu fiz tudo. E aí chega hoje, ela viu o que quase ninguém fez e falou, ah, pra semana que vem. Poxa. Aí eu falei, professora, eu fiquei de madrugada fazendo. Ela falou, melhor ficar estudando de madrugada do que vendo internet. Eu falei, mas se eu não estivesse fazendo trabalho, não ia estar vendo internet. Eu ia estar dormindo. Uma coisa básica da vida humana. Você falou isso com ela? Falei. E ela? Ela falou que vai ser semana que vem. E vai dar o ponto? Vai, mãe. Só que é injusto. Porque agora as pessoas vão ter o final inteiro de semana pra fazer. O final de semana inteiro. E eu fiz correndo. Porque ela falou ontem pra hoje. E ela nem deixou você entregar? Não. Ela não viu o meu trabalho. Agora, gente, eu vou cobrar dois pontos. Se ela der um ponto pras pessoas, eu vou cobrar dois. Porque é injusto. Eu fiz. Não, é injusto mesmo, né? Eu vou cobrar dois pontos. Se eu tirei oito, eu vou cobrar oitenta e dois. E, tipo, sei lá, se eu tirei oitenta e oito, eu vou fazer ela arredondar pra noventa. Porque ela disse em filosofia. E, tipo, tecnicamente, não pode fazer isso aqui na minha escola. Porém, a professora nova, ela sai fazendo os negócios. Vamos embora? Vamos. Um, dois, três e... Arrumando. Não é arrumando a mochila. É... Desarrumando. Fuxicando a mochila. Um, dois, três e... Fuxicando a mochila. Gente, a minha mochila é toda bagunçada. Porque... Foi ideia da Bel ontem, no diário escolar, mostrar a mochila dela. E ela não quis mostrar, gente, aparecer porque está descabelada, né, Bel? É, então... Minha mochila não tem nenhuma arrumação especial, nem nada, gente. Sim, eu estou autorizada a fazer isso, certo, Bel? Sim. Aqui temos um chaveiro. É a mão. Lutamos. Ó. Pesado, né? Tá bom. Gente, é pesado, Bel. A mochila já é pesada. Tinha vários chaveiros, só que quando eu andava, ficava fazendo barulho deles, batendo no outro. Tá aí, ó. Aqui tem um livro, gente. É novo. Pelo amor de Deus. Olha. Olha a espessura desse livro. Socorro. Tem várias matérias aqui, né? Todas. Ah, tá. Assim é melhor, gente. Menos arte, né? É. É melhor porque... Ou você fica com o livro, ou se perder, você perde tudo também, né? É. Porque... Mas pelo menos não esquece. Não esquece, né? É ótimo. Poxa, se no material escolar da Nina tivesse que colocar só um livro, seria uma bênção, gente. Porque a Nina tem vários livros, fica na escola, fica pra correção, esquece na escola. É uma confusão, gente. Aí aqui tem uma escova, né? Sim. Muitas vezes eu levo forma higiênica, aí ficou rola aí. Porque eu tenho alergia. É estojo. Esse estojo aqui a gente comprou em Portugal, na Lerope, né? Uma lojinha. Não tem nenhum material meu aí, tá todo bagunçado. Aí, cheio de canetas, borrachas. Olha, tem uma caneta da minha amiga aí. Eu tenho que devolver. Marca texto. Aí aqui tem um outro chaveirinho, que eu não sei quem é esse aqui. É flash. Tem de tudo, gente. Tem de tudo aqui na mochila da Bel. Cubo mágico. Mãe, eu gosto de montar. Cubo mágico. Gostei de montar. Outro brinquedinho. É legal esse. Brinquedinho legal. Ó. Aí tem carteira, potinho, papéis, muitos papéis e tem livro, gente. Esse livro aqui, de arte, é separado, né? E tem um outro livrão. Eu tô levando a semana toda, só que é só terça que precisa levar. Esse livro é um? Não, de arte. Ah, mas tem que levar os dois livros grossos, assim? Um, mas é época e cinco. Caramba. Tem conteúdo dos dois. Fica super pesado, pai. É, isso é um. Nossa, e só, gente? E todas as pessoas têm que acabar junto. Tem uma garrafa. Tem garrafa? Do lado. Ah, tem a garrafinha. Você leva com água? Sim. Todo mundo aqui em casa tem garrafinha, gente. Temos garrafinha de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, né? E tamanho. E tamanho, Zé. E na parte da frente só tem sujeira. E na parte da frente só tem sujeira. Tem uma sujeira dura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tava procurando, gente do céu. Meu lip balm de amora que a Márcia me deu. Pega, pega. Pode ficar. Pega. Mais brinquedo, gente. Ó, brinquedinho. Aí tem bala. Tem tudo, gente. Tem blush. Tem blush. Tem tudo aqui. Meu aparelho tá aí. Tem tudo aqui nesse bolsinho da frente. Então é isso. Pronto. Curiosos aí de plantão viram a mochila da Bel. E eu nunca mostrei em nenhum diário escolar, né? Não tem sujeira. É. A famosa mochila, né? A famosa mochila da Bel. Então é isso, gente. Oi, menina. Eu ia ir pra trás, mas tá tão apertado que não dá pra eu sair, não. Tá. E aí, como foi a prova? Foi fácil, mas eu tinha que escolher um tema. Ah, e qual foi o tema? É lógico que a tia que escolhe o tema, menina. Não. Às vezes é tema livre. É. Qual é o tema? É que pensei que eu ganhei um cachorrinho. Sério? Aham. Isso é fácil. Eu me inspirei na linda. Né? E aí você fez direitinho. E o livro tava com a tia? Tava. E teve alguma novidade hoje? Não. Não? Foi tudo bem? Tudo certinho? Sim. E você comprou o lanche, né? Não. Não? Não comprou? É, o pai esqueceu de me dar o dinheiro. Mas eu sempre deixo dinheiro na sua mochila. Lembra que eu falei pra você guardar aqueles 10 reais sempre na mochila pra quando precisasse? Ah. Não tinha não? Você já gastou? É, um dia eu fui comprar bala e me deram um... É. Mas ainda bem que isso sempre traz um lanche reserva, né? Então é isso, gente. Eu ia passar lá pra trás, mas tá muito apertado aqui. Não deu. É. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Papai e seu nome do céu, sempre.